e todo sábado às onze da manhã na cultura FM e TVCHD. RCL Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCL Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Felinto Miller, mil seiscentos e oitenta e quatro, o lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas, aqui tem soluções, TET Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia, quinhentos e dezessete. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC agora com o Rúdio Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às onze horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, quinhentos e quarenta e dois centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. TVC agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte, vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. tudo que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Futura FM, pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo Mad, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rude. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Apoio, Gacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama materiais de construção, Avenida Olinto Mancini, três mil setecentos e setenta. Pulseira de prata. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente, para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte, vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo Mad, Mademinas, Madeforro e Eucamad, ligue 3524-1422. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída, no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu. Apoio, Gacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, Autoridade de Registro Serasa Experian. Autoposto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. Saúde, polícia, economia, política, educação. Prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 7 de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas se despede do radialista e ex-vereador Romeu de Campos Júnior. Petrobras confirma a venda da UFN3 e o presidente Jair Bolsonaro comemora a venda da fábrica para a Grupo Russo. Governo do Estado vai autorizar nesta semana a construção da nova sede do Detran em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. No último final de semana, completou três meses do período de defesa quando é proibido a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul. E a Polícia Militar Ambiental divulgou aí um balanço das autuações neste período. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel, quem chega com o seu destaque agora é a Day Oliveira. Bom dia, Day. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Hoje eu trago informações sobre a CNH Social, um projeto do Governo do Estado em parceria com o Detran de Mato Grosso do Sul que tem por objetivo pagar todos os custos para as pessoas que precisam em relação à primeira habilitação. Já, já eu volto e trago todos os detalhes sobre o assunto. Combinado, Day. Quem chega agora com o seu destaque é a Tati Simon. Bom dia, Tati. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Semana começando e começando no foco, viu? Para quem quer emagrecer, ganhar qualidade de vida, tem o programa Viver Bem de Graça para a Comunidade. Eu vou detalhar esse projeto já, já, aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati. Agora são 6 horas e 34 minutos, 6 e 34. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. As temperaturas começam a subir nesta semana em praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Mas a chegada de uma massa de ar no estado vinda do Paraguai vai provocar instabilidades no clima e ocasionar pancadas de chuva a qualquer hora do dia em várias cidades. Três Lagoas está na lista. Nesta segunda-feira, a temperatura mínima em Três Lagoas é de 22 graus e a máxima pode chegar a 32. Em Paranaíba, mínima de 21 graus e máxima de 30. Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima pode chegar a 29 graus. O município de Inocência, mínima de 20 graus e máxima de 29. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 32 graus. Agora são 6 horas e 35 minutos. 6 e 35, Beto Silva, como está o tempo neste momento, a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você. Bom dia para você que está aí nos ouvindo e também nos assistindo pela TVC. A temperatura nesta manhã, 25 graus, a umidade relativa do ar está em 72%. Ana, mesmo com toda a chuva que nós tivemos no decorrer da semana passada, continua quente a beça. Pois é, Beto Silva. Já já a gente tem mais informações sobre a previsão do tempo com Israel Espíndola, que está nas ruas da cidade. Agora são 6 horas e 36 minutos. E vamos saber do destaque de hoje também, da Kelly Martins. Bom dia, Kelly. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, com o retorno das aulas mantido 100% presencial na rede pública de ensino em Três Lagoas, a partir de hoje, algumas escolas municipais vão se transformar em polo de vacinação contra a Covid-19. E essa iniciativa é justamente um reforço para garantir a segurança dentro das salas de aula. Então eu volto daqui a pouco para explicar como será essa força-tarefa. Bom dia, Kelly. Agora são 6 horas e 36 minutos. 6 e 36. Gente, a gente abre o jornal de hoje também, já falando aí de uma notícia triste, né? Olha só, o diretor-geral da Rádio Caçula FM aqui de Três Lagoas, o radialista e empresário, Romeu de Campos Júnior, faleceu na noite de sábado. Ele fazia tratamento em função de um AVC, um acidente vascular cerebral que sofreu há mais de dois meses. A morte ocorreu no hospital auxiliador aqui em Três Lagoas. O velório aconteceu ontem na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas e o sepultamento foi no período da tarde. O empresário sofreu um AVC durante uma cerimônia de casamento em Uberlândia, cidade de Minas Gerais, no dia 21 de novembro. Ele ficou internado no Hospital Santa Genoveva por 38 dias e no dia 29 de dezembro o Romeu foi transferido para Três Lagoas e desde então estava fazendo acompanhamento médico. O Romeu foi vereador de Três Lagoas entre 1966 e 2000. Filho do empresário, Romeu de Campos, o radialista, assumiu a direção da rádio em 1993 e atuou como diretor por 28 anos junto com a esposa, também radialista, a Toninha Campos. Infelizmente, então, faleceu na noite do último sábado aqui em Três Lagoas. O empresário, o ex-vereador, Romeu de Campos Júnior, estava fazendo tratamento, estava em acompanhamento médico e, infelizmente, não resistiu. No sábado teve uma parada e, infelizmente, morreu. Ontem foi o velório do Romeu na Câmara de Vereadores, até porque ele foi vereador aqui de Três Lagoas. Então, por isso que o velório ocorreu na Câmara Municipal. Várias autoridades prestaram homenagens ao Romeu, passaram lá pelo local para dar o último adeus, para consolar a família que sofre bastante nesse momento de dor. Enfim, uma perda muito grande, inclusive, para a comunicação, a família, nossos pesos, nossos sentimentos para a Toninha, para o Fábio, para o Marcos, para toda a família Campos, que a gente sabe que está passando por uma barra bastante difícil. Afinal de contas, ninguém espera perder alguém assim, uma pessoa, ainda mais como o Romeu, era ativo, gostava de festa, estava aí no dia a dia comunicando com a população. Então, o nosso sentimento para a família Campos. Seis horas e trinta e nove minutos agora, seis e trinta e nove. Já, já, o Israel Espíndola, direto das ruas da cidade, chega com mais informações para a gente sobre o tempo, porque agora nós vamos falando sobre uma notícia boa, viu, gente? Olha que notícia maravilhosa, né? A Petrobras, ela informou que chegou a um acordo para as minutas contratuais para a venda de 100% da UFN3 com o grupo russo. O anúncio foi feito na última sexta-feira pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que cumpriu a agenda aqui em Três Lagoas. A ministra veio na cidade para participar do lançamento de um pacote de obras e, na ocasião, então, ela anunciou a venda da UFN3. O anúncio de venda da fábrica de fertilizantes foi feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante o evento na sexta-feira em Três Lagoas. A ministra esteve na cidade para participar do lançamento de pacote de obras e anunciou a venda da fábrica. O presidente Bolsonaro ligou pessoalmente, junto comigo, para o presidente da Petrobras, para o general Luna. E agora, quando o presidente até brincou comigo, ele falou, ministro, eu convoco, ministra, eu convido para ir comigo para a Rússia. Então, lá vou eu para a Rússia de novo daqui uma semana. E, conversando com ele sobre os temas que nós vamos tratar na Rússia, falei para o presidente que um dos temas era a UFN3. E ele imediatamente ligou para o presidente da Petrobras e pediu que tivesse serenidade nesse processo para saber o que ia acontecer. Deixa eu achar. Bom dia, ministra. Eu não sabia que eu estava aqui em treinador, não. Vocês veem como, às vezes, o universo conspira a favor. Bom dia, ministra. Concluímos a venda da UFN3 para a Crom. E já estamos avançando com os complementos dos entendimentos com o governador Reinaldo Zambunja. Tenha um dia abençoado, general do município. Eu não estava acreditando muito, porque eu sou meio São Tomé. Aí eu estava pertinho. Liguei de novo. Eu falei, o senhor não sabe, eu estou em três lagos. Será que eu posso falar isso? Ele disse, pode, pode falar. E aí, na hora que ele mandou aqui a mensagem que eu podia falar, eu liguei para o ministro Bento Albuquerque. Por isso que eu saía de fora, que está no Uruguai. Aí me atendeu e eu perguntei para ele, ministro, eu posso falar? Pode. Então, eu quero dizer que a UFN3 vai sair desse movimento. Após o anúncio da ministra, a Petrobras confirmou a assinatura do contrato de venda e disse que depende ainda de tramitação na governança da Petrobras após as devidas aprovações governamentais. Em entrevista à TVC, a ministra falou do processo de venda. De que a Petrobras tinha concluído a venda com a empresa Kron, né? Nós estávamos conversando sobre isso já há muito tempo, o governador Reinaldo esteve lá e o presidente Jair Bolsonaro ligou, porque nós vamos para a Rússia agora dia 12 e esse era um dos assuntos na nossa agenda, né? E que acabou, que foi concluída, o presidente acabou de me ligar, feliz da vida, desejando aí muito sucesso a Três Lagoas. E a agricultura brasileira que vai ganhar muito com a implantação dessa fábrica, que produz produtos nitrogenados, ureia, e que é imprescindível para a agricultura, para que a nossa agricultura cada vez seja menos dependente de importação desses nutrientes. Então... Já tem previsão, ministra, para quando, Délia? Não, calma, calma, acabou de anunciar, acabou de passar no conselho, né? Agora lá na Rússia, provavelmente, nós temos uma reunião marcada com vários produtores de fertilizantes e eles estão nessa lista e, consequentemente, nós teremos notícias lá bem frescas de como é que isso vai acontecer, quando é que eles chegam aqui, enfim. Mas agora é o próprio grupo Acron. É, tá aí o anúncio, então, da venda da UFN3, foi feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na última sexta-feira, aqui em Três Lagoas, né? Pegou todos aí de surpresa. Ainda bem, né? Que essa fábrica não vai se tornar um elefrante branco, pelo menos é isso que a gente espera, que a UFN3 realmente possa entrar em operação. Mas quem esteve em Três Lagoas e também comemorou a venda da UFN3 foi o secretário de Infraestrutura do Estado, o Eduardo Riedel. Sem dúvida, a gente vem perseguindo isso há muito tempo. Semana passada estivemos com o presidente da Petrobras, general Luna, eu, governador, secretário Jaime, a ministra acompanhando o tempo todo essa evolução. Lá o general ainda falou com a ministra, conversamos com o presidente e naquela época o general, o presidente da Petrobras, Luna, já havia nos dito que estava bem encaminhada. Mas a gente tinha que aguardar e notícia que se confirmou hoje, né? Agora a ministra, em primeira mão, recebeu um telefonema do presidente da Petrobras comunicando a assinatura do acordo com a Acron. Agora são as tratativas de operação, né? O cronograma, quando vem, quando inicia. Mas fato é que é uma notícia muito importante, não só para Três Lagoas, é para o estado de Mato Grosso do Sul, para o Brasil, porque é uma fábrica que vai oferecer um insumo vital para as culturas de produção brasileira, né? Exemplo do milho e outras culturas que faz do Brasil o que ele é, essa potência do agronegócio. E vai ser muito importante para Três Lagoas e região. Pois é, mas hoje, secretário, a notícia é só notícia boa, porque tem a possibilidade, inclusive, da concessão da BR-262. A gente sabe que o governo do estado também tem uma preocupação com essa rodovia, agora com o anúncio da UFN3, outras fábricas. É necessário isso, né? Sem dúvida, nós estamos atravessando um momento ímpar, né? Um momento onde as forças políticas convergem para o desenvolvimento do estado e do Brasil. A concessão da BR-262 é uma ação esperada, né? Porque é difícil conviver com uma estrada de tanto movimento, com o crescimento industrial acontecendo, e se deparando com esse tráfego grande e com risco, né? As pessoas, de uma maneira geral. Então, sem dúvida nenhuma, que a concessão traz investimento, e o investimento vai trazer segurança e condição de traço. Então, é exemplo do que nós temos feito, né? Em outras estradas do estado, as estaduais, e vamos dar sequência nesse plano de investimento para poder fazer do Mato Grosso do Sul um dos melhores estados aí do Brasil em competitividade. Pois é, só notícias boas, né? Na última sexta-feira, inclusive, o secretário anunciou também, falou aí sobre a pavimentação da MS-320, dessa possível concessão da BR-262, que o governo federal já anunciou que tem um projeto também para a concessão da BR-262. E a notícia que todos aguardavam há bastante tempo é a retomada da fábrica da UFN3, agora com a venda. Isso vai possibilitar a retomada desta fábrica. E o presidente Jair Bolsonaro comemorou, viu, gente, a venda da UFN3. O presidente Jair Bolsonaro comemorou o acordo da Petrobras com o grupo russo Acron para a venda da UFN3 aqui em Três Lagoas. O tema, inclusive, será tratado numa viagem da Comitiva Brasileira à Rússia neste mês de fevereiro. Dez anos depois, a Petrobras anuncia sua venda para a iniciativa privada. Brevemente, produzirá fertilizantes para a agricultura, diminuindo nossa dependência interna, externa, escreveu aí o presidente Bolsonaro em sua rede social. Em comunicado, gente, a Petrobras informou que chegou a um acordo para as minutas aí contratuais para a venda de 100% da UFN3 com o grupo russo. A estatal esclarece que a assinatura do contrato depende ainda da tramitação na governança da empresa após as devidas aprovações governamentais. A UFN3 é uma unidade industrial de fertilizantes nitrogenados localizada aqui em Três Lagoas. A construção teve início em 2011, mas foi interrompida em dezembro de 2014. Após ser concluída, terá capacidade projetada de produção de ureia e amônia de 3.600 toneladas por dia e 2.200 toneladas por dia. A conclusão, contudo, será de responsabilidade do comprador. Então, uma ótima notícia para Três Lagoas. A gente fica torcendo para que esse processo seja concluído quanto antes, para que realmente o grupo russo possa finalizar essa compra e retomar essa obra, já que a Petrobras, gente, o ideal é que não vendesse, né? Mas já que a Petrobras falou que ela não tem mais interesse nesse ramo de fertilizantes, ela não quer mais, que é uma pena, né? Porque, na verdade, ela projetou algo tão importante. A UFN3, ela foi planejada, teve todo um planejamento justamente por conta da falta de fertilizantes. Mas depois disso tudo, desse planejamento, depois de bilhões investidos nessa fábrica, a Petrobras disse, olha, eu não quero mais, não tenho interesse mais nesse ramo de fertilizantes. Enfim, melhor vender do que ficar parado e virar um elefante branco sucateando, né? Então, tomara que esse grupo russo realmente retome o quanto antes esta obra, que gera emprego para a população. A gente sabe da importância desta fábrica, não só para Três Lagoas, do ponto de vista da geração de empregos, para a economia, que será muito importante porque vai aquecer a economia local. São muitas pessoas chegando na cidade para trabalhar, enfim, é uma cadeia que a gente já viu lá no passado no período de construção e isso vai acontecer também depois que esta fábrica entrar em operação. Mas também será muito importante para reduzir a demanda de fertilizantes. A gente já vem falando aqui desde o ano passado que o Brasil exporta fertilizantes, que poderia haver a falta de fertilizantes no Brasil e aí essa fábrica vem para reduzir um pouco isso, né? Não vai resolver todo o problema, precisa se investir em mais unidades como essa para o Brasil se tornar autossuficiente, ter a sua produção própria. Enquanto isso, o Brasil precisa comprar fertilizantes. Mas com essa fábrica vai reduzir um pouco e a UFN3 vai atender a demanda da região do centro-oeste, né? O que será bastante importante também. Depois que a UFN3 entrar em operação, vai atrair várias outras indústrias, várias outras empresas para Três Lagoas, inclusive as misturadoras, né? Inclusive ali na frente da UFN3 já foi até destinada uma área. A própria prefeitura já reservou uma área para o Distrito Industrial 3, que fica em frente ali à UFN3, nas proximidades da empresa Suzano, justamente para isso, para atender a demanda dessas misturadoras que vão comprar o produto da UFN3, né? Que trabalha com esse produto de fertilizantes. Então a cidade vai atrair mais investimentos, sem sombra de dúvidas. É uma grande notícia para a cidade. A gente tem que continuar torcendo para que essa fábrica comece o quanto antes, nessa obra, ela retome o quanto antes e possa ser concluída também o quanto antes para que essa fábrica entre em operação. Agora são 6 horas e 51 minutos, 6 e 51. Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola? Vamos lá? O Isael chega agora com mais informações para a gente sobre o tempo. Isael Espíndola, semana passada choveu muito em Três Lagoas. E para esta semana, para hoje, tem previsão de mais chuva para Três Lagoas? Bom dia para você. Muito bom dia, Ana. Bom dia, Alberto Silva. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa segunda-feira. É, na semana passada foi chuvosa. A previsão acertou, né? Dizendo que fevereiro ia ser bastante chuvoso. E para esta semana, não muda, viu? Continua novamente esse clima bem típico do verão. Céu bastante carregado, parcialmente nublado. E aí, quando vem a tarde, vem aquela pancada de chuva. Então, hoje, na segunda-feira, o cenário será o mesmo. Céu nublado, à tarde, acaba caindo aquela chuva. Bem como o Beto disse agora há pouco, né? Chove, mas continua abafado. E é por conta desse abafamento, né? Desse clima quente que acaba aí ocorrendo as precipitações no período da tarde. De acordo com o Sentec, esse cenário é por conta das instabilidades que ocorrem pela atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, aliada ao transporte de umidade e aquecimento diurno, além da passagem de um cavado médio níveis. Agora, Ana, o Sentec também não descartou aí a probabilidade para tempestade acompanhadas de rajadas de vento e também raios para a costa leste, viu? Continua ainda essa previsão de tempestade para a nossa região. A gente fica na torcida, é claro, para que isso não ocorra aqui na área urbana, né? Porque a gente sabe dos estragos que acabam ocorrendo quando chove muito forte. Que ela venha serena e mansa para tentar amenizar aí mais um pouco a temperatura que está quente, viu, Ana? A mínima de hoje foi de 21 graus e a máxima para hoje será de 31 graus. Então, o cenário não muda. Pelo menos até quarta-feira nós teremos esse cenário de tempo nublado, com pancada de chuva no período da tarde e à noite. Ana? Muito obrigada, Israel, pela tua participação. Agora são 6 horas e 53 minutos, 6h53. Gente, falando ainda de notícias boas, olha só, o governo do estado vai autorizar nesta semana a construção da nova sede do DETRAN aqui em Três Lagoas, viu? A nova sede do DETRAN, ela será construída em uma área às margens da BR-158, onde funcionou o alojamento da Suzano. Você se recorda daquele alojamento que foi todo depedrado lá, roubaram tudo, furtaram todas as fiações e no final de contas não virou nada. E aí depois aquela área seria destinada para a instalação de uma fábrica de cervejas, que acabou também desistindo da sua instalação na cidade. Agora então aquela área vai servir para abrigar o novo complexo do DETRAN de Três Lagoas. Eu conversei com o secretário de governo, Eduardo Rocha, que falou sobre a autorização desta obra. Vai ser o lançamento dela quinta-feira que vem, dia 10, uma grande obra, inclusive todo mundo vai poder fazer seus treinos, as autoescolas levar as pessoas para aprender a dirigir, que lá vai ter o local correto, um grande prédio, bem arrumado, e Três Lagoas ganha mais presente hoje. Além do DETRAN, também em breve o hospital regional ficará... É, o hospital regional já está pronto, nós temos que imobiliar ele. Eu estive semana passada com o secretário de saúde, esta semana eu mandei uma carreta de equipamento, já descarregou, chegou mais duas carretas em Campo Grande, outra está vindo semana que vem. O que mais vai demorar um pouco do hospital é terminar o chamamento público, para a gente contratar uma organização social, e aí sim, essa organização social que vai contratar os médicos, enfermeiro, administrativo e comprar o resto dos equipamentos. O governador nos deu até junho para abrir o hospital, nós vamos tentar abrir um pouquinho antes. O governo do estado parceiro também na prefeitura, do prefeito Ângelo Guerreiro, obras importantes sendo anunciadas de emprestado. Sim, inúmeras obras, recapeamento, asfalto, tem a MS 320, que eu venho lutando há anos, terminando agora esse mês o processo licitatório, a gente já vem da ordem de serviço de 31 quilômetros. Então, Três Lagoas ganhando mais um pacote de obra, e o governo do estado se mostrando presente, e o prefeito com a sua habilidade correndo atrás do governo do estado, atrás de parlamentares, e a nossa cidade só tem a ganhar. É, tá aí então, né, notícias boas também para a cidade, em breve, muito em breve, já no próximo mês, o governo do estado, o governador Reinaldo Zambuja, vai autorizar a pavimentação de mais um trecho da MS 320, essa rodovia que liga Três Lagoas a Paraíso das Águas, uma reivindicação antiga dos produtores rurais, os alunos também sofrem bastante nesse período, por conta das chuvas, né, o ônibus dificulta, tem, às vezes, o ônibus coletivo, o transporte público acaba não indo, na verdade, transporta a zona rural, que busca esses alunos. Então, mais um trecho da MS 320 também será pavimentada em breve, de Três Lagoas até Paraíso das Águas. O hospital regional também, segundo o governo do estado, segundo o Eduardo Rocha, que agora é o secretário de governo, o hospital entra em funcionamento ainda neste semestre, nesta semana, mais equipamentos vão chegar ao hospital. Na semana passada, nós já falamos aqui que o hospital recebeu novos equipamentos e tem previsão, conforme o Eduardo, de novos equipamentos chegarem nesta semana também. O hospital, então, já está pronto, começa a ser equipado. Agora, no final deste mês, define a organização social que vai administrar o hospital, que vai contratar os profissionais, os funcionários. E aí, muito em breve, então, ainda bem que o hospital regional vai entrar em funcionamento também. Agora são 6 horas e 57 minutos, 6 horas e 57. E por falar em obras, gente, na última sexta-feira, o prefeito Ângelo Guerreiro lançou um pacote de obras no valor de 70 milhões de reais. São obras que vão resolver os problemas dos grandes alagamentos na cidade. Amanhã a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre essas obras, como será esse processo, mas a gente já adianta que o prefeito só está esperando passar esse período de chuva para autorizar o início das obras. A empreiteira que venceu a licitação já foi contratada. São obras que vão demorar pelo menos dois anos para serem concluídas. São obras complexas. Vai haver bastante transtorno, mas essas obras visam resolver esses problemas dos alagamentos. E na última sexta-feira também, o secretário de Infraestrutura, o Eduardo Riedel, anunciou a liberação de mais 8 milhões de reais, totalizando 15 milhões de reais de contrapartida do governo do Estado para execução de obras de drenagem e pavimentação da Avenida Jari Mercante, que é aquela avenida que passa no fundo do quartel, na lateral ali do quartel, que sempre alaga, os moradores reclamam bastante. Essa avenida também será pavimentada e será feita drenagem para resolver o alagamento naquela região da cidade também. O governo do Estado está entrando com uma contrapartida de 15 milhões de reais e o restante são recursos da Prefeitura, no montante de 30 milhões de reais para fazer as obras de drenagem e pavimentação da Avenida Jari Mercante. 6h59, nós vamos no intervalinho. Já, já a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MAD Minas, MAD Forro e Euca MAD. Ligue 3524 1422. O Grupo MAD, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela MAD Minas. Na MAD Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Euca MAD oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MAD, Fone 3524 1422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522 0454. Venha construir com a gente. RCN Notícias. Agora são sete horas e um minuto. Sete e um de volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia aqui no RCN Notícias. Vamos ao vivo novamente com o Isael Espíndola? Vamos lá? O Isael Espíndola chega com mais informações para a gente. Agora atualiza o boletim epidemiológico, Isael Espíndola. Vamos falar sobre a Covid-19. Quantos novos casos registrados aqui em Três Lagos nos últimos dias? Mais uma vez, bom dia para você. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos. Os dados, infelizmente, os dados do último domingo, de ontem, não foram divulgados por conta de instabilidade no sistema do Ministério da Saúde. Então, os dados que eu vou informar são referentes à sexta-feira e também ao sábado. Na sexta-feira, foram 330 novos casos confirmados de pessoas que estão aí com Covid-19. No sábado, este número saltou para 454 novos casos aqui em Três Lagoas. Bom, então, em base nesse boletim divulgado no último sábado, que a gente passa também a informação dos casos das pessoas hospitalizadas. Agora, Ana, olha só um dado muito surpreendente sobre essas pessoas que estão hospitalizadas. 80% são de pessoas que não tomaram ou que estavam aí com as doses incompletas da vacina. E apenas 20% são das pessoas internadas que estão com todas as vacinas em dias. Isso só ressalta a importância das pessoas se vacinarem aí contra a Covid-19. Vamos lá, então? Hospitalizados no Hospital Auxiliadora. A enfermaria pública, um caso suspeito e quatro pessoas confirmadas. Na enfermaria particular, três casos confirmados. Três pessoas confirmadas com Covid-19. Na UTI pública, dois casos suspeitos e cinco pessoas confirmadas com a Covid-19. Na UTI particular, não há ninguém, de acordo com o boletim divulgado no sábado. Repito que o boletim Covid-19, que é emitido diariamente pela Prefeitura, não foi emitido neste domingo por conta de instabilidades no sistema. A gente vai até agora falar da Cacemes. Na Cacemes, a enfermaria, um caso confirmado. E na UTI, não havia ninguém. Na UPA, cinco casos suspeitos e seis confirmados. Então, temos aí 27 pessoas hospitalizadas em Três Lagos. Um outro dado muito triste também agora é que o boletim Covid-19 emitido no sábado aponta uma criança está hospitalizada e foi confirmada aí no Hospital Auxiliadora, tá? Foi confirmada com Covid-19. E na Cacemes, uma criança aguarda aí o resultado dos exames para saber aí se está ou não com Covid-19. Neste final de semana, graças a Deus, nenhuma morte foi registrada, viu, Ana? Agora, lembrando, por conta da instabilidade do sistema no domingo, o boletim de hoje pode vir aí com acréscimo de números de casos confirmados porque vai aí agrupar aí os dados de domingo e também aí de segunda-feira. Ana, são esses os dados aí do boletim Covid-19, Influenza A, H1N1 e H3N2. Volto com você. Muito obrigada, Israel, pela tua participação. Pois é, gente. Infelizmente, os casos de Covid-19 continuam aumentando, números altos, né? De ontem a gente não tem os dados ainda porque o sistema apresentou problemas, né? Conforme o Israel já explicou. O fato é, gente, que a população precisa continuar usando todas as medidas necessárias, adotando todas as medidas necessárias para conter o avanço da Covid. E por falar em Covid, gente, a partir de hoje, segunda-feira, as crianças vão poder vacinar contra a Covid-19 em escolas municipais aqui de Três Lagoas. A Kelly Martins preparou uma reportagem pra gente agora e traz mais informações. Cinco escolas da rede municipal de ensino vão se transformar em pontos volantes para a imunização contra a Covid-19 em Três Lagoas. As unidades serão usadas como facilitadoras do acesso à vacinação de crianças da faixa etária de 5 a 11 anos de idade. A possibilidade de receber a imunização contra a Covid-19 mais próxima da residência é o principal atrativo para os pais ou responsáveis pelos alunos. Isso porque o retorno das aulas será mantido 100% presencial na rede pública de ensino em Três Lagoas. E a vacinação das crianças é uma forma de garantir mais segurança dentro das salas de aula. Já a partir desta segunda-feira, a escola municipal Professor Ramstead realizará a vacinação. A unidade fica no bairro Jardim Dourados. No dia 8 de fevereiro, será a vez da escola municipal Maria de Lourdes Lopes. A unidade fica localizada no bairro Vila Piloto 2. Já no dia 9 de fevereiro, quem vai vacinar é a escola municipal Elaine de Sá, que fica no bairro Novo Oeste. No dia 10 de fevereiro, será a vez da escola municipal Parque São Carlos, que se localiza no bairro São Carlos. Já no dia 11 de fevereiro, a escola municipal Eufrosina Pinto também se transforma em um polo de vacinação para crianças de 5 a 11 anos de idade. A unidade está localizada no bairro São Carlos. As cinco escolas terão funcionamento para a vacinação a partir das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. A Secretaria Municipal de Saúde destaca que os pais ou responsáveis devem observar se a criança tem mais de 15 dias desde a última vacina que recebeu, para então receber a imunização contra a Covid-19. O retorno das aulas na rede pública de ensino será mantido de forma presencial no dia 3 de março, em Três Lagoas. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, mais de 16 mil alunos devem retornar para as salas de aula, tanto nas 19 escolas municipais, como nos 19 centros de educação infantil CIS. A Secretaria Ângela Brito destaca a importância da imunização e enfatiza que as escolas estão preparadas para receber os alunos. E nesta semana, a Secretaria de Educação e outros órgãos vinculados e preocupados com a educação das crianças Recomendaram para todos os municípios que a Secretaria de Saúde, juntamente com a educação, fizesse uma grande parceria e um chamamento dos pais para a vacinação das crianças. Nós temos a grande maioria dos nossos servidores todos vacinados. Nós temos ainda servidores que não tomaram a terceira dose, mas eu estive falando com a secretária também, até o início das aulas todos já estarão com a terceira dose. Então, nós estamos nesse sentido bastante tranquilos. Obviamente que nós estamos num tempo de uma pandemia maior, mas graças a Deus os sintomas são leves. O retorno do calendário escolar na rede municipal segue o mesmo da rede estadual, no dia 3 de março. 7 horas e 10 minutos, então hoje, atenção, os pais. Os pais podem levar os filhos para tomar a vacina lá na escola Hamstebt. Ao longo da semana, as escolas municipais vão estar oferecendo a vacina contra a Covid para as crianças. 7 e 10, vamos ao vivo para a capital agora? Vamos com a participação da Lorraine França, que chega com informações para a gente nesta manhã de segunda-feira. Lorraine, bom dia para você. E quais são as informações aí de Campo Grande? Oi, Ana. Bom dia para você e também a quem nos acompanha. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os casos de dengue que preocupam as autoridades de saúde. A gente vive aí, a gente já sabe, uma pandemia de Covid-19, mas há também ainda os casos de dengue em meio a essa pandemia, casos que estão, então, preocupando as autoridades. Em Campo Grande, janeiro fechou o mês aí com mais de 160 casos notificados de dengue. Embora essa seja uma estatística considerada aí estável, aliás, até menor do que no ano passado, em janeiro do ano... Neste ano, nós fechamos aí janeiro com 40% a menos de casos notificados por dengue na capital, mas ainda assim há um alerta das autoridades de saúde para que as pessoas redobrem os cuidados em casa para evitar aí a proliferação do mosquito da dengue, viu, Ana? Há, inclusive, um comunicado da Prefeitura para que a população se atente às questões que envolvem aí a dengue, a limpeza do quintal e outras atitudes que precisam ser tomadas porque a gente está com uma superlotação nos hospitais aqui em Campo Grande por conta da Covid-19 e também com os registros de casos de dengue, de casos de dengue fica, então, mais complicado aí esse atendimento porque a gente está já sem leitos para atendimento, porque as pessoas com Covid-19 ocupam aí também já leitos que são destinados para outras doenças. Então, há esse apelo das autoridades de saúde para que a população redobre os cuidados com a dengue. São, então, 150 casos notificados no último mês aqui na capital e esse pedido aí para que se tenha esse cuidado já que estamos com os hospitais lotados aqui na capital, viu? Tá certo, Lorraine. Muito obrigada pela tua participação. As pessoas precisam ficar atentas também, viu, gente, em relação à dengue, período de chuva, inclusive aqui em Três Lagos, que é considerada uma cidade endêmica também, as pessoas precisam ficar atentas, continuar mantendo os seus quintais limpos, choveu bastante, já dê uma olhadinha aí no quintal para verificar se não tem água acumulada, se não tem nenhum recipiente com água, a vasilhinha do cachorro, calha também, porque, infelizmente, a dengue também está aí. 7 horas e 2 minutos, 7, 12, 13 já, 7 horas e 13 minutos agora. Gente, olha só, mais uma notícia triste, né, gente? Tantas pessoas queridas morrendo, né, falecendo, enfim. É, faz parte da vida, é o processo, mas a gente quer noticiar aqui também o falecimento da dona Nilce Trajano dos Santos, viu, gente? Que foi professora, ela, a Nilce, ela é mãe do médico Marco Lúcio Trajano dos Santos, né, doutor Marco Lúcio, foi candidato a prefeito, médico ginecologista aqui de Três Lagoas, né, conceituado. Infelizmente, a mãe do doutor Marco Lúcio, ela faleceu, a dona Nilce Trajano dos Santos, ela que foi professora, mantenedora da escola Trajano, junto com seu esposo, professor Trajano também, infelizmente faleceu, gente. Ela já estava com uma idade avançada, né, já era uma senhora, infelizmente faleceu. Mais uma perda triste, né, e a gente lamenta aí o falecimento da professora Nilce, mãe do médico Marco Lúcio. Isso, nossos sentimentos aí, nós pesamos a todos os familiares. Sete horas e quatorze minutos agora, sete e quatorze. Gente, muitas pessoas estão com dúvidas a respeito da CNH social, que é a CNH de graça. A gente já vem falando aqui desde o início do ano que o governo do Estado vai adotar aqui em Mato Grosso do Sul a CNH social, que vai beneficiar algumas famílias. Na última sexta-feira, inclusive, nós recebemos aqui pedido de algumas moradoras, de alguns moradores, perguntando como ter acesso a essa CNH social. A Day Oliveira, ela foi em busca de informações e chega agora explicando pra gente quem tem direito a essa CNH social. Bom dia, Day. Olá, Ana. Bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. Ana, este assunto sobre a CNH social tem sido muito frequente aqui na cidade, porque algumas pessoas têm até mesmo recebido mensagens de celular dizendo que foram selecionadas para o programa. Este programa foi aprovado recentemente, no finalzinho do ano passado, e ainda está em fase de regulamentação. Ele é fornecido através do governo do Estado, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito, aqui de Mato Grosso do Sul, e para isso, para que ele seja definitivo, precisam ser publicados alguns editais. Nesses editais, haverão a seleção de pessoas por cada cidade de Mato Grosso do Sul, que podem, que fazem parte desses critérios para terem total custeio da primeira habilitação. Porque a CNH social visa justamente isso, pagar todos os custos para que a pessoa possa ter a sua habilitação. Desde as aulas práticas, as aulas teóricas, até mesmo o atendimento psicológico, aquele teste psicológico. Todos os custos, que aqui na cidade, no Estado, custa pouco mais de R$ 2.600, pode chegar até mesmo a R$ 2.800. Isso inclui todas as categorias A, B e também adições C, D ou E. Então, para esse caso, é necessário aguardar a regulamentação, as publicações de editais, para que essa seleção seja feita. Então, ninguém, o Detran não vai entrar em contato com ninguém através de celular, dizendo que a pessoa foi selecionada. A gente vai trazendo informações sobre a atualização desse projeto aqui também, no RCN Notícias, através do nosso portal RCN67, para que a população não perca essa chance. Está aí um dos critérios importantes para atender cerca de 5 mil famílias por ano, 5 mil pessoas por ano no Estado, que façam parte de famílias carentes. É necessário fazer parte do CADÚNICO, que é o Cadastro Único Programa do Governo Federal. Sem isso, a pessoa não consegue. Outra situação, a pessoa também não pode ter nenhum tipo de crime relacionado a infrações de trânsito. Penalidade mais severa, porque se tiver, ela também não consegue aderir a esse programa. A diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho, gravou uma entrevista falando sobre o assunto, explicando. E ela vai reiterar agora, a gente vai acompanhar essa sonora juntos, e ela fala justamente disso, para as pessoas ficarem atentas às mensagens e também como que vai funcionar este programa daqui para frente. Vamos acompanhar. O programa deve entrar em funcionamento no mês de março e, nessa ocasião, nós vamos publicar editais. Serão editais por cidade, por região do Estado, com determinado número de vagas, e explicando todo o processo de inscrição e funcionamento do programa. A inscrição será através do site do Detran, conforme a região divulgada, com o número de vagas divulgada. Bom, nós acompanhamos então a declaração da diretora de Educação para o Trânsito aqui do Detran de Mato Grosso do Sul, Elijane Coelho. Então, fica o esclarecimento, as pessoas precisam estar atentas, esse programa existe, vai realmente custear totalmente a primeira habilitação de quem precisa, de quem precisa dessa ajuda de custo, mas é necessário aguardar então a regulamentação do programa. Então, como a própria Elijane disse, a partir de março ele já deve funcionar por definitivo. Eu volto com você aí no estúdio, Ana. Muito obrigada, Day, pela sua participação, pelas informações, informações importantes, né? Para as pessoas que estavam interessadas, para as pessoas que têm direito, é claro que não é qualquer pessoa que vai ter direito a esse programa, a CNH Social, mas para aquelas pessoas que têm direito, está aí as explicações. Gente, uma novidade anunciada pela Anel vai beneficiar centenas de famílias aqui de Três Lagoas, viu? É que a agência anunciou que irá retirar a taxa extra da conta de energia elétrica de famílias de baixa renda. O governo federal decidiu retirar a cobrança de taxa extra na conta de luz de famílias de baixa renda inscritas nos programas de tarifa social a partir de fevereiro. Aproximadamente 11 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com a medida. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, essas famílias já contam com desconto na conta de luz, que varia de 10% até 65% do valor, dependendo da faixa de consumo. A medida deve beneficiar aproximadamente 17 mil famílias de baixa renda em Três Lagoas. O índice é com base no total de moradores que possui registro no Cadastro Único, o CADÚNICO, do governo federal. Mas é importante estar atento que, além do cadastro, precisa estar inscrito no programa de tarifa social. A cobrança menor seria um alívio que muitos Três Lagoenses gostariam de sentir no bolso todos os meses. Conta de luz, tá cara? Nossa, tá. Paguei R$ 7,20 e R$ 22 centavos. Tá pesando no orçamento da família? Ixi, como? Precisava dar uma barateada? Precisava, né, minha filha? A gente é pobre, né? Tá cara a conta de luz? Tá um pouco cara. Como é que tá lá em carta? A gente paga na faixa de R$ 60, R$ 70,00, por aí. E, Luiz, tá cara. Não pode nem falar do aumento do governo, que é uma mixaria. É só falar para as que já aumenta a luz. Muito alta. Nossa, água também. Você tava, inclusive, fazendo isso, pagando conta. Pagando conta. Recebo dinheiro já é só para isso, né? Eu, como pago aluguel, é só para aluguel e luz e água. Para os demais consumidores no país, continua vigorando no mês de fevereiro a bandeira criada excepcionalmente por conta da escassez hídrica. O consumidor tá pagando R$ 14,20 a mais para cada 100 kWh consumidos neste período. A previsão é que esta bandeira de escassez hídrica siga vigorando até abril deste ano. Não tá fácil, não, né, gente? Olha como que a energia elétrica está cara, né? 7 horas e 21 minutos, 7h21. Vamos ao vivo novamente com o Isael. O Isael está na Casa do Trabalhador e chega agora com as vagas disponíveis para esta segunda-feira. Isael Espíndola, como a gente começa segunda-feira aí em relação às vagas na Casa do Trabalhador? Bom dia novamente para você. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha só, Ana, segunda-feira começando com várias oportunidades de emprego. Total de 100 vagas para Três Lagos e alguns municípios aqui da região leste, viu? Então eu vou destacar algumas dessas vagas que estão sendo oferecidas aqui na Casa do Trabalhador. Ajudante de Carvoaria, 20 vagas. Bom, nós estamos com um probleminha no link, aí está travando com o Isael. Vamos ver se a gente consegue reconectar com o Isael Espíndola. Agora são 7 horas e 23 minutos, 7h23. Agora sim, Isael, pode dar sequência nas vagas disponíveis para hoje. É com você. Bom, destravou, né? Problemas da internet é esse mesmo. A gente fica aí dependendo da tecnologia, mas vamos lá. Continuando, então, relatando aí as 100 vagas e oportunidades de emprego aqui da Casa do Trabalhador. Bom, eu já disse do ajudante de carvoaria que são 20 vagas. ajudante de obras, 15 vagas, berracheiro, 2 vagas, carpinteiro, 5 vagas, eletricista de automotores, 4 vagas, encanador, 5 vagas, motorista, carreteiro, atenção, você motorista com experiência, 5 vagas. Na verdade, motorista, carreteiro, eles estão especificando aqui, são 11 vagas, mas são divididas por categorias, porque alguns irão puxar eucalipto e outros irão puxar combustível. Então, no total de motorista, carreteiro, são 11 vagas. Pedreiro, 8 vagas para pedreiro. São muitas oportunidades para as pessoas que estão aí desempregadas ou querendo voltar novamente ao mercado de trabalho. Fique atento, baixe o aplicativo no celular, MS Contrata Mais, tem todos os detalhes dessas vagas. Por lá também, você faz aí o seu agendamento para comparecer aqui na Casa do Trabalhador, munidos de documento, né, como o RG, o CPF e principalmente a carteira de trabalho para comprovar a sua experiência. A Casa do Trabalhador fica aqui na rua Munir Tomé, o número 86 e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 11, depois tem um intervalo para o almoço, retornando às 13 até às 17 horas. Então, você faça aí o baixo aplicativo, MS Contrata Mais, no seu celular, para ficar atento aí às vagas e oportunidades e principalmente para agendar aí a sua entrevista para você concorrer a uma das vagas que foram ditas por aqui. Ana, 100 vagas, hein? Uma ótima semana, começando com muita oportunidade para os nossos amigos que estão à procura de emprego. Volto com você. Muito obrigada, Israel. 7 horas e 25 minutos, agora 7h25. Vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. O Jornalismo Comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVCHD. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores. Casa com você. O Grupo Made, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Made. Fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. Lado da Tabacaria Dubai. RKN Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. RCN Notícias. Sete horas e vinte e oito minutos agora. Sete e vinte e oito. Bom dia. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Vamos ao vivo agora com a Rosana Sequeira, direto da capital, direto de Campo Grande. No início do jornal, nós falamos a respeito da venda da UFN3. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve aqui em Três Lagos na última sexta-feira e, na ocasião, anunciou a venda da fábrica para o Grupo Russo. Confirmou que a UFN3 será vendida para o Grupo Russo. E a Petrobras também fez essa confirmação já. A Petrobras realmente confirmou que a fábrica vai à venda. Nós já falamos aqui que o presidente Jair Bolsonaro também comemorou a venda da UFN3. E a gente sabe que tem todo um processo, né? Porque agora vem todo o questionamento e, a partir de agora, quais são as próximas etapas, né? Quando, de fato, a UFN3 será retomada, quando as obras serão reiniciadas, né? As obras que foram paralisadas em dezembro de 2014. Tem todo um processo, todo um trâmite. Inclusive, já tem até uma reunião prevista aí para tratar de alguns assuntos. A Rosana Sequeira tem mais informações para a gente, né? Rosana, a gente que acompanha esse processo, essa novela, vamos colocar assim, da UFN3, desde a sua paralisação, a gente fica torcendo para que essa fábrica realmente seja retomada. E não deixa de ser uma notícia boa para a economia do Estado, para a economia de Três Lagos e do país também, né, Rosana? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia aos nossos telespectadores aí de Três Lagos. Uma notícia excelente para começar a semana, né, Ana? Finalmente, essa novela está se desenrolando. A gente sabe que esse grupo russo, a Kron, é um grupo muito grande, um grupo de já atua na produção e exportação de fertilizantes. A ministra Tereza Cristina, juntamente com a equipe, esteve no ano passado na Rússia e começou lá essas tratativas de negociação. E realmente, na sexta-feira, bateram o martelo. Ela anunciou aí, no evento em Três Lagos, que teve muita repercussão nessa notícia. E no mesmo dia, na tarde, a Petrobras já emitiu um comunicado ao mercado, dizendo que está realmente finalizando aí, fechou com a Grupo Acron, a venda desse ativo, que é tão importante, né? Que já foi praticamente mais de 3 bilhões investidos aí, em Três Lagos, 62% dessa obra concluída. E agora, o grupo russo realmente vai assumir. A novidade é que, essa semana, sim, o governo do estado deve começar a fazer reuniões com os diretores aí do Grupo Acron, com a diretora, principalmente com a diretoria da Petrobras, porque você sabe, Ana, que na época que a UFN3 veio para o Mato Grosso do Sul, o governo do estado concedeu incentivos aí maciços para que ela viesse a se instalar. Assim como a prefeitura doou o terreno, que depois foi retomado, você pode até falar um pouco melhor sobre isso aí, eu não sei como é que está a questão do terreno hoje. Mas, essa semana, o próprio secretário Jaime Berrub já falou agora cedo que eles vão começar as reuniões juntamente com a diretoria da Petrobras, com o governador do estado e os diretores do Grupo Russo, e também com o prefeito aí de Três Lagos, mais para frente. A estimativa, Ana, é que essa retomada da obra, essa conclusão, ela demora de 12 a 14 meses para finalizar. Exatamente, Rosana. Agora começa todo esse processo das negociações para a retomada dessa obra, porque a gente sabe que o Grupo Russo, assim como a Petrobras, também quer os incentivos, tudo aquilo que foi oferecido para a Petrobras, o Grupo Russo também quer. Inclusive, quando o Grupo Russo iniciou as negociações, que esteve aqui em Três Lagoas, conversando com o prefeito, na época, justamente, eles tratavam sobre isso, sobre os incentivos fiscais para continuar com essa obra. A gente sabe que a Prefeitura já doou a área para a construção da fábrica, tem um prazo, esse prazo já expirou, deve ser renovado agora novamente, sem sombra de dúvidas, a Câmara de Vereadores não deve criar nenhum empecilho para renovar esse prazo, para que a Petrobras possa concluir essa obra, conforme o projeto de doação da área, até porque é um empreendimento muito importante. Então, esse é um dos próximos passos, uma das questões também que será discutida, a questão da prorrogação do prazo para a conclusão da obra, tem a questão do ICMS também, tem a questão do gás natural também, Rosana, que foi um dos assuntos, inclusive, discutidos na reunião na semana retrasada, lá no Rio de Janeiro, o Jaime Verruck, inclusive, falou sobre isso, porque a gente sabe que é necessário o gás natural, é a matéria-prima essencial para a operação da fábrica. Então, precisa ser analisado isso, como será o fornecimento do gás natural, tem tudo isso para ser discutido. Mas, é claro, se o grupo russo comprou a fábrica, se bateu o martelo, se já foi anunciado pela Petrobras, é porque o grupo viu que é viável e, com certeza, deve ter todos esses incentivos para a retomada da obra. Nenhum grande grupo, nenhum empresário compraria uma fábrica que não fosse viável, que não fosse rentável e que não tivesse a garantia de ter o gás natural, enfim, de ter todos esses incentivos, né, Rosana? Sim. Na verdade, a ideia é que o grupo, que a UFN3, ela compre diretamente o gás da Bolívia, que seria de uma forma até mais barata do que hoje, de comprar diretamente da Petrobras. Você sabe que a unidade vai construir algo em torno de milhões de metros cúbicos de gás natural para produzir a parte de gás natural e água, amônia, uréia, que são fertilizantes de extrema importância para a nossa agricultura. A gente está pagando extremamente caro, é importado isso daí, porque, normalmente, Goiás produz também, mas, assim, não está dando conta devido à demanda, Ana, que a gente tem. Então, daria, a retomada da fábrica daria essa autossuficiência. E, como você disse, ninguém entra em campo aí para perder, né, Ana, nesse jogo. Então, vai ter incentivos, novamente, renovação de incentivos para esse grupo russo, assim como a questão aí da Prefeitura Municipal, que também deve fazer essas negociações, de ver o que ela pode oferecer aí, além da doação ao retorno do terreno. E me parece, Ana, até que vai ser, nesse período aí, pode ser até mais 7 mil vagas, né, para se finalizar isso daí e para entrar em operação, novamente, essa fábrica, é isso? Exatamente, Rosana. Essa foi a previsão de um levantamento que foi feito, na época, pela Petrobras, para apresentar o projeto para o grupo russo, há uma estimativa da geração de 7 mil empregos para a retomada da obra, que a gente acredita que possa chegar até 10 mil empregos, porque, quando foi da construção, essa fábrica, né, ela demandou de mais de 10 mil trabalhadores, 12 mil trabalhadores no pico da obra, né, e a gente sabe que tem muita coisa que precisa ser refeita, que precisa ser concluída, então, essa é a previsão, de que essa fábrica gere mais de 7 mil empregos agora, no período de construção, para a sua retomada, e aí, depois, vem o processo de operação. No planejamento da Petrobras, quando ela apresentou a instalação da fábrica em Três Lagoas, na época, se falava em 500 empregos direto, isso para a operação, fora os indiretos, que a gente sabe que é praticamente o mesmo, né, gera até mais, às vezes, os indiretos que os diretos. Até nós falamos aqui sobre as misturadoras, que são várias outras indústrias que vão se instalar na cidade por conta da UFN3, que são as misturadoras, já tem até uma área reservada para isso, para atender a demanda dessas outras indústrias, Então, na verdade, são muitos empregos que serão gerados, e isso é importante. A gente que acompanha os dados do Caged, inclusive, né, o Caged do mês de dezembro, ele fechou com saldo negativo em Mato Grosso do Sul, no acumulado do ano, foi positivo. É essencial para essa retomada da economia, construção dessa fábrica, e para a geração de empregos, porque a gente sabe que não só os empregos diretos serão oferecidas vagas, mas também muitos empregos indiretos, são muitas oportunidades, é o que a gente realmente estava esperando. Na semana passada, inclusive, você falou da instalação de uma fábrica, de uma usina em Paranaíba, que vai operar também. Agora, a gente tem a UFN3, são dois grandes empreendimentos aqui para a região leste, e é isso que a gente fica esperando, né, Rosana, fica torcendo para que aconteça para esse ano de 2022, empreendimentos assim, a instalação de novas empresas, que a pandemia cesse, né, para a economia possa voltar a retomar e os empregos serem gerados novamente, né? Sei, o que a gente gosta, né, Ana, o que a gente gosta é emprego, a economia vibrando, a economia andando, porque isso é uma coisa que favorece toda a população, né, não só quem está trabalhando, mas os comerciantes que estão aí. Muita gente, a gente sabe, que investiu em Três Lagoas, grandes investimentos, deixou as famílias em outras cidades aqui do interior de Mato Grosso do Sul e partiu para Três Lagoas aí em busca desse sonho. Muita gente aí perdeu os seus negócios, então, quem sabe, seja um processo de retomada, torce para que realmente isso aconteça, né, Ana, dentro do possível, do mais rápido, e que 2022 seja um ano mais tranquilo, mais favorável aí, desde o emprego até a questão de saúde aí da nossa população e da nossa economia. Exatamente, e a gente não pode esquecer também, né, Rosana, da construção da fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, né, que atualmente é o maior investimento da iniciativa privada em construção, em andamento no Brasil, que também vai contribuir muito para a economia aqui de Mato Grosso do Sul. A gente espera poder dar boas notícias assim, né, Rosana, que em 2022 a gente possa falar, anunciar mais empresas, mais investimentos e mais empregos, porque isso quem ganha é uma cadeia, eu sempre digo, não é só a população com emprego, mas é o comércio, enfim, é uma cadeia, os empresários, você vai gerando mais emprego, todos ganham com isso. Obrigada pela tua participação, viu, Rosana? Até mais, até mais, Ana, um abraço. Um abraço. Está aí a Rosana Siqueira, né, com informações importantes, positivas, direto da CBN em Campo Grande, 7 horas e 39 minutos agora, 7 e 39. E olha só, gente, que bacana, atenção você que está acima do peso, está um pouquinho gordinho, olha só, estão abertas inscrições para o projeto Viver Bem aqui em Três Lagoas. O programa é 100% gratuito e voltado para o tratamento de pessoas com obesidade ou sobrepeso, viu? O intuito do projeto é prevenir doenças e levar qualidade de vida aos três lagoenses. A dona Eliane viu no Facebook que o programa Viver Bem estava com inscrições abertas. Correu chamar o maridão para participar e juntos, um incentivando o outro, perder uns quilinhos e ganhar mais saúde. Eu, ontem, eu vi a chamada pelo Facebook da prefeitura. Aí eu pensei que não tinha nada a ver com ser gratuito, eu pensei que era outras coisas. Aí eu vi, eu falei assim, não, eu estou precisando já há muito tempo e meu marido também por causa de saúde, tudo. Aí eu falei assim para ele hoje de manhã, Benzão, vamos lá? Aí ele falou, vamos, estou aqui. Ela é hipertensa, intolerante ao glúten e tem hipotiroidismo. Na inscrição, descobriu que está com obesidade de grau 2. Eu, além da minha saúde, é perder peso. Ele é a saúde, a diabetes que corre risco, como ele tem problema de coração, é perigoso. Então, é nesse sentido. O marido, o seu Agnello Paulo, é hipertenso, diabético e obeso. No que depender do aposentado, os próximos 60 dias vão colocar o casal no eixo de novo. 60 dias de puro foco? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza. Eu só preciso me controlar na alimentação, porque na atividade física eu já faço ela todo dia, quase todo dia eu caminho. Então, eu preciso mais de um acompanhamento para fazer uma dieta alimentar mais saudável, mas é mais a comida gordurosa, é a pizza, o macarrão, e por aí vai. Na medida do possível, eu perdi aquilo que é possível. Eu estou com 100 quilinhos, na realidade 102. Então, eu queria chegar pelo menos uns 80 quilos, para mim, eu perdi uns 20 quilos, já era bom. muito. O programa Viver Bem está entrando na sua terceira edição e é voltado para os moradores com obesidade ou com sobrepeso, no intuito de prevenir doenças e levar mais qualidade de vida aos três laguenses. É o que explica a coordenadora do programa, a nutricionista Mayara Oliveira. Cuidando dessa pessoa já com sobrepeso para evitar que ela venha para a obesidade, porque a obesidade é uma patologia, não é só questão de estética, assim como o sobrepeso, a gente tem que ver para evitar outras doenças e a pessoa com sobrepeso já aumenta o risco também de ocasionar outras doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas. Então, a gente espera isso. No projeto, o paciente recebe acompanhamento multiprofissional da saúde, como médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e educador físico. Tivemos pessoas que emagreceram 10 quilos, 11 quilos, 4 quilos, 2 quilos e também aquelas pessoas que a gente observou a mudança comportamental mesmo, né? De conseguir controlar melhor uma ansiedade que estava em crise de pânico, medo, até mesmo por conta da pandemia e está essa parte emocional melhor pessoas que incorporaram alimentação saudável e a prática de atividade física regular. Então, foram vários frutos positivos. No programa, são oferecidas atividades físicas em vários horários de segunda a sexta-feira e duas atividades extras, uma de superação e outra de relaxamento. Além disso, também é ofertada práticas integrativas. Essas atividades ocorreram no ano passado, por isso a gente manteve, foi bem bacana, as pessoas gostaram, todo mundo quer fazer essas atividades e realmente a de superação é superação mesmo, é uma atividade que vai exigir um pouco mais da pessoa, claro, dentro das suas possibilidades, né? No ano passado foi a cascalheira que a gente realizou, todo mundo adora. A de relaxamento, a mais tranquila, a gente trabalhou com a ioga, só que esse ano a nossa intenção é estar trazendo outras atividades também, né? O programa é oferecido sem nenhum custo, tem duração de 60 dias e é dividido em três turmas. As inscrições continuam nesta semana, quem tiver interesse precisa ir pessoalmente na Academia da Saúde no Jardim Maristela com documentos pessoais e cartão do SUS. Olha aí que bacana, gente, se interessou então procure lá o postinho de saúde do bairro Jardim Maristela que vocês vão obter mais informações. 7 horas e 44 minutos, 7h44, vamos a mais um intervalinho e já já a gente volta. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEforro e EUCAMAD. Ligue 3524-1422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Aproveite o sétimo feirão de Natal MADEMINAS. Tudo com descontos de 10 a 50%. Madeiras, móveis rústicos, móveis planejados, colchões, estofados e muito mais. Venha conferir. Ofertas válidas de 15 a 24 de dezembro. Avenida Clodoaldo Garcia, 2412. Telezap 3524-1422. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Informação descontração Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta às 5h30 da tarde no seu... Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. RCN Notícias. 7 horas e 47 minutos agora. 7h47. Bom dia. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia aqui no RCN Notícias. Quero mandar um abraço para a Rosana Gomes, né, Rosana? Dizendo, olha, tem oportunidades, mas quando chegam lá, né, tem que ter experiência. Ela falando sobre essa questão de emprego que a gente falou agora em a pouco. Pois é, Rosana, as empresas exigem, né, profissionais com experiência. Por isso que é importante buscar a qualificação, buscar o Senai, se qualificar para quando essas empresas chegarem, se instalarem, abrir oportunidades para que vocês estejam qualificados, né, para que possa atender a demanda dessas indústrias. Quero mandar um abraço aqui também para a Reginalva também na sintonia, muito obrigada. Ivanilda Gomes também está aqui comigo, já mandou bom dia. O Renato Matos, né, Renato? Bom dia, uma segunda-feira abençoada para você também. A Rosíris Ferreira Bazé, a Rosíris, né, Rô? Bom dia, obrigada pela audiência, um abraço para você também. O Demir Lucilene Reis também na audiência, na sintonia, mandou recadinho para a gente. o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, bom dia, viu, Tenente? Um abraço, obrigada pela audiência, né, a todos aí do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, muito obrigada, né, estão sempre aí na sintonia o pessoal do Corpo de Bombeiros. A Cristina Rodrigues Machado também, desejando uma ótima semana para todos aqui do Grupo RCN de Comunicação, obrigada, viu, Cristina? O Celso lá do bairro Paranapungá na audiência também, o presidente do bairro, né, Celso? Bom dia, muito obrigada pela audiência. O Michel Souza também está aqui comigo, muito obrigada. O Cícero Flamenguista também na sintonia, né, Cícero? Bom dia, muito obrigada pela audiência. A Fátima Oliveira, a Noemi Medeiros também está aqui comigo, né, Noemi? Bom dia, estava com saudade, viu, Noemi? Noemi estava de férias, voltou agora, já está aí na Câmara, né, Noemi? Trabalhando aí juntamente com a vereadora Sirlene no gabinete. Falando em Câmara, gente, hoje, daqui a pouquinho, às oito horas, os vereadores retomam o trabalho, né, retomam os trabalhos do Legislativo deste ano e hoje tem a primeira sessão de 2022. Daqui a pouquinho, inclusive, o prefeito Ângelo Guerreiro vai participar da sessão. Como todo ano, toda abertura dos trabalhos do Legislativo, o prefeito comparece e apresenta aí o seu planejamento para os próximos anos, né, lê a sua mensagem, qual que é a meta para os próximos anos. Então, daqui a pouquinho, o prefeito, inclusive, participa da sessão Solene na Câmara de Vereadores. Hoje, então, os vereadores retornando aos trabalhos, primeira sessão do ano começa daqui a pouquinho a partir das oito horas. Sete horas e cinquenta minutos. Falando agora sobre a PMA, a gente, no final de semana agora, completou três meses de Piracema e a Sexta Companhia da Polícia Militar Ambiental divulgou um balanço da operação realizada até este período. A gente acompanha mais detalhes agora desta operação, desse balanço na reportagem do Israel Espíndola. No último final de semana, completou três meses do período de defeso quando é proibido a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul. A Sexta Companhia de Polícia Militar Ambiental aqui em Três Lagoas autuou neste período sete pessoas e aplicou aproximadamente cinco mil reais em multas. Vale ressaltar que o período de defeso termina no próximo dia 28 de fevereiro e a pesca estará liberada nos rios da Costa Leste no dia primeiro de março. O período de defeso começou em novembro do ano passado quando é proibido qualquer tipo de pesca nos rios de Mato Grosso do Sul. Este período serve para a proteção dos peixes quando estão na época da reprodução. Durante esta temporada, a Sexta Companhia de Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas intensificou as fiscalizações nos rios e, de acordo com o sargento Bersanetti, antes deste período foi intensificada as campanhas educativas e o saldo é positivo. A Polícia Militar Ambiental do modo geral no estado de Mato Grosso do Sul ela intensificou a fiscalização terrestre e fluvial no período que antecedeu a Piracema para ter a conscientização das pessoas que fazem o uso da pesca tanto como o lazer como os profissionais. então, devido ao trabalho muito bem feito durante o período da Piracema foi intensificada também a fiscalização porém as autuações para nós aqui diminuiu consideravelmente então a gente vê como um saldo positivo principalmente nessa nossa região aqui que é banhado pelo Rio Verde Rio Sucuriú e Rio Paraná. A Polícia Militar Ambiental também intensificou neste período as fiscalizações terrestres em ranchos e acampamentos e nas estradas onde foram autuados sete pessoas e aplicado aproximadamente cinco mil reais em multas. Foi intensificada a fiscalização aqui principalmente acampamentos ranchos que ficam à beira do Rio estradas vicinais estradas estaduais e nas BRs para fazer a conscientização orientação e se for o caso a autuação porém a gente verificou que foi bem tranquilo sendo bem poucas autuações nesse período. A sexta companhia também utilizou tecnologia de ponta para combater os crimes cometidos durante a Piracema um deles foi a utilização de drones que otimiza o serviço da PMA e auxilia a identificar o pescador infrator mesmo de longas distâncias. A sexta companhia de Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas através de um TAC recebeu da Prefeitura Municipal dois drones os quais estão sendo utilizados na fiscalização tanto terrestre como fluvial otimizando o trabalho da Polícia Militar isso para a gente foi muito bom e vem a somar no nosso policiamento. O sargento Bersanetti ainda ressalta que a legislação do Estado não se aplica em todo o Rio Paraná existe alguns locais e períodos que são proibidos a pesca. Aqui a gente sofre influência do reservatório então para nós durante a Piracema é permitido a pesca por pescador amador de 10 quilos mais um exemplar de peixe exótico alóctone que são aqueles peixes que não são naturais da bacia para o pescador profissional é permitido a cota de 400 quilos porém ele tem que usar os petrechos permitidos para a época que são linhada de mão caniço simples vara de nylon com carretilho e molinete tendo autorização de pesca e tendo uma identificação RG ou habilitação com foto está autorizada a pesca no reservatório do Rio Paraná Está aí né gente todas as dicas importantes para quem gosta de pescar para não cometer nenhuma infração 7 horas e 54 minutos agora eu quero mandar um abraço aqui também para o Fernando do centro da cidade já está na audiência o Fernando inclusive mandou já um recadinho para a gente pelo WhatsApp aqui da cultura ele diz bom dia Ana aqui no centro da cidade na audiência todos os dias muito obrigada viu Fernando pela audiência a Luciana lá do bairro Paranapungá ela diz bom dia Ana o transporte público vai passar no Montanini Oi Luciana bom dia pois é gente hoje começa o transporte público hoje o transporte público volta a operar em Três Lagoas vai sim viu Luciana em todas as linhas que a outra empresa fazia essa também vai fazer segue as mesmas linhas tá bom então hoje o transporte público volta a funcionar aqui em Três Lagoas quero mandar um abraço também para a Lu lá da Fazenda Cássia já mandou um recadinho aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC ela diz bom dia Ana bom dia Beto uma ótima semana para vocês muito obrigada viu Lu a todos vocês aí na Fazenda Cássia na Sintonia quero mandar um abraço também para quem mandou um recadinho aqui para a gente para o Carlos né o Carlos também já mandou um recadinho aqui bom dia muito obrigada pela audiência viu Carlos também quem mandou um recadinho para a gente deixa eu ver o nome aqui o Paulinho né Paulinho também muito obrigado pela audiência pessoal interagindo com a gente mandando um recadinho deixa eu ver outro recado que a gente recebeu aqui quem mandou a Rosa Maria também está na audiência já mandou recado para a gente pelo WhatsApp da Cultura e da TVC o Murilo também mandou recado para a gente aqui já pelo nosso WhatsApp muito obrigada a todos vocês que estão interagindo participando com a gente pelo Facebook do JP News pelo Facebook da Cultura e da TVC a gente também já recebeu vários recadinhos aqui o pessoal na audiência o pessoal lá do bairro Vila Verde na audiência mandou recado para a gente já o Reginaldo também está na audiência já mandou recadinho para a gente aqui também acompanhando o nosso jornal muito obrigada a todos vocês que estão interagindo mandando recadinho pessoal perguntando aqui na medida do possível a gente vai respondendo tá gente todas as dúvidas as perguntas de vocês o Gilberto Martins também já mandou recadinho para a gente a Viviane dos Santos a Noemi Medeiros a Fátima Oliveira também está na sintonia muito obrigado o Luiz Benítez Alcântara também já mandou recadinho para a gente aqui o Roberto Oliveira também né Roberto muito obrigada pela audiência a Adriele Fernandes também está aqui comigo a Rosana Gomes também já mandou recadinho para a gente falando sobre essa questão de emprego né Rosana muito obrigada a todos vocês pela audiência sobre essa questão de empregos que a gente falou agora há pouco a respeito das vagas disponíveis para esta segunda-feira na Casa do Trabalhador mais informações viu gente vocês podem também sobre as vagas obter aí no Facebook do JP News né no Facebook RCN67 lá tem todas as vagas também disponíveis para esta segunda-feira todos os dias no portal de notícias RCN67 fica disponível lá as vagas também a gente divulga se você tem alguma dúvida quer saber quais são as vagas para hoje na Casa do Trabalhador não conseguiu anotar quando o Israel participou acesse aí portal de notícias RCN67 que vocês têm mais informações 7 horas e 58 minutos e para a gente finalizar gente olha só lembrando que está no ar a promoção explosão de prêmios viu gente que vai dar um carro zero quilômetro a explosão de prêmios já entregou dezenas de prêmios e no último sorteio no dia 24 de março inclusive entregou aí foi o último sorteio mas tem mais outros sorteios mais outros brindes agora e você vai concorrer sabe o que na verdade no dia 24 de março vai ter outros prêmios que serão sorteados inclusive um carro zero quilômetro viu para concorrer basta você comprar nas empresas parceiras e preencher o seu cupom viu gente então no decorrer da nossa programação você fica sabendo quais são essas empresas parceiras é muito fácil para você concorrer a esse carro zero quilômetro entre tantos outros prêmios que a gente está sorteando aqui no RCN Notícias no Bom Dia Cultura enfim ao longo de toda a programação da Cultura da TVC da Band FM tem muitos prêmios é só vocês ficarem na sintonia 7h59 nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo a todos pela audiência nosso muito obrigado pela tua sintonia pela tua participação a gente volta amanhã a partir das 6h30 tem mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia para você um excelente início de semana e até amanhã RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo MAD 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 Minas MAD Forro e Euca MAD Ligue 3524 1422 Nós somos a pesadinha da...